Gosto demais dessas putas do morro que não faz drama e eu acione elas vem Já vê se a gente vai fuder com os crime, nem nega xerega porque nós é o trem E a função da tropa é essa, a rotina sempre a mesmo Tacar firme nas pirã e trazer lucro pra biqueira E o lazer de sexta-feira, 3G frente da gestão Social lá no terraço é 15 puto e 6 ladrão Elas gostam que machucam, só não vai se emocionar Porque a meta do TG é te comer pô pra andar Elas gostam que machucam, só não vai se emocionar Porque a meta do TG é te comer pô pra andar Uma pequena reunião, só pros mano te somar E o assunto lá na banca é não deixar o corre parar E pros mano relaxar, elas trouxeram a solução Só lourinha, buque rosa e a morena do apão Elas vem na intenção E eu tô com a mente suja Entre as 15 buceta eu prefiro ir fuder com a ruiva Olha a moça como chupa e se eu te manchuquei eu te peço desculpa É que eu tava agressivo demais na hora de dar tapa nessa sua pão E joga na xereca pro TG e no bico da gloca olha o que a moça faz Ai 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 Puta tá demais e quando isso tudo acabar Se tocar no assunto eu nem lembro de nada Toma leite, toma pau, tu pede beijo eu te dou Então joga na xereca pro TG e no bico da gloca olha o que a moça faz Independente do dia e da ocasião porra Esse é o TG da Anestã Taria com o clima, nós sabe o que fazer KB pra fazer história, porra E aí E aí